Um banco brasileiro não vai ter que indenizar um cliente que perdeu dinheiro em um fundo de investimento dos Estados Unidos. Ele foi vítima de uma fraude milionária conhecida como o caso Madoff, que gerou prejuízos a investidores de todo o mundo. Uma das alternativas para fazer o dinheiro guardado render é aplicar em algum investimento. Mas antes de colocar as economias em um fundo rentável, é importante pesquisar o que oferece o melhor retorno e com segurança. Este advogado explica que os bancos auxiliam nessa busca e se alguma informação for ocultada no momento da assinatura do contrato entre o banco e o investidor, a justiça garante ressarcimento se no futuro o cliente for lesado. Se o banco, no caso, quando você consulta o seu gerente, o seu consultor financeiro a respeito de um investimento, ele omite alguma informação ou então ele burla algum aspecto de documentos, burla alguma informação importante em síntese, ele não está agindo corretamente. Se isso ficar caracterizado, a instituição financeira é obrigada a indenizar aquele investidor. Mas nem sempre o banco pode ser responsabilizado por eventuais prejuízos. Um investidor entrou na justiça contra um banco brasileiro depois de perder mais de 100 mil dólares, aplicados em um fundo administrado por Bernard Madoff, empresário americano com mais de 50 anos de mercado financeiro. O investimento foi recomendado por um gerente do banco, mas foi perdido depois que autoridades americanas descobriram uma fraude milionária no fundo de Madoff e que gerou prejuízos de milhões de dólares a investidores do mundo todo. O caso veio parar no STJ e os ministros da terceira turma negaram o pedido de indenização do investidor. Isso porque a mera recomendação sobre um investimento não significa que o banco deve ser responsabilizado em caso de perdas se todas as informações sobre os riscos da aplicação foram mencionadas em contrato. O relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que apesar de o caso Madoff ter ficado conhecido mundialmente por lesar grandes instituições por mais de 20 anos, o fundo não era administrado diretamente pelo Banco Brasileiro e o cliente tinha pleno conhecimento dos riscos envolvidos na aplicação.